Olá, amigas e amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereadora aqui pelo seu canal da NET e da BTV. Nós estamos recebendo aqui no plenário do Poder Legislativo o vereador Ivan Atis, do PDT. É um prazer tê-lo conosco, vereador. Prazer é meu, Marcão, poder conversar com a comunidade a respeito do nosso trabalho aqui na Câmara. Bom, vereador, qual é a avaliação que o senhor faz aí desse um ano e meio de Poder Legislativo? Como é que está o trabalho aqui na Câmara de Vereadores? O senhor que também é advogado, como é que é conciliar o Legislativo, o Parlamento e o seu trabalho profissional? Bom, Marcão, eu nunca neguei pra ninguém que eu exerço a advocacia normalmente, nosso Instituto de Advocacia. Eu nas terças e quintas, certamente à tarde, estou aqui na Câmara, participo efetivamente das comissões aqui da Câmara também e tenho participado das ações da comunidade. Não é fácil, você tem que se dedicar, triplicar suas horas, tem que abrir mão de muitas coisas que você fazia antes de estar no Parlamento pra poder estar aqui debatendo os assuntos da cidade. E eu, quem me acompanha sabe, o eleitor me conhece, eu não costumo ficar fora dos debates da cidade. Eu costumo me afastar dos principais debates da cidade. Então, isso também acaba consumindo bastante da gente, também um aspecto emocional que fica bastante comprometido aqui na Câmara, é um desgaste muito grande, até emotivo das pessoas que exercem esse cargo de vereador. A gente acaba recebendo uma carga muito grande de responsabilidades que, na verdade, não fazem parte do processo legislativo, que você tem que costurar, tem que mostrar pra população, pro eleitor, que cada poder tem sua responsabilidade. Então, é um exercício diário e um fardo pesado todo dia, não pela cadeira que a gente ocupa aqui, mas pelo exercício que é a vereança, que eu confesso que quem está fora acha que é fácil. Mas quando a gente vem pra cá e vê que a coisa é bem difícil, é bem complicada e é muito trabalhosa também. Ô, vereador, o senhor disse logo no começo do seu mandato que iria se despir de toda a carga que o senhor trazia da população já, se colocar com muita humildade pra prender o parlamento. O senhor está prendendo o parlamento? O senhor já tem o domínio de todos os trâmites do parlamento? Olha, eu já tinha tido uma experiência como deputado estadual, eu tive na Assembleia Legislativa como deputado estadual, então lá eu pude aprender bastante com relação à atividade parlamentar. A minha atividade profissional também é uma atividade inerente na legislatura e também eu sempre tive vida ativa, política, na cidade. Então, isso me permitiu também ter muita experiência. Agora, não tem como estar aqui dentro, só quem está aqui dentro que efetivamente sabe como as coisas funcionam. Eu também tive uma experiência muito gratificante ter sido líder do governo Napoleão no primeiro ano de mandato. Isso foi positivo? Foi uma experiência muito gratificante, me permitiu ter o contato direto com todas as secretarias do prefeito Napoleão, com os secretários, a máquina administrativa, os relacionamentos, os projetos legislativos, decreto-lei, o desejo do executivo, o desejo do legislativo, aproximação dessas duas causas, né? Foi muito importante, é extremamente, eu diria, salutar para qualquer legislador ser o líder do governo, porque traz uma experiência excepcional para qualquer um. Para mim não foi diferente, aprendi muito e me considero hoje um cara muito mais preparado para o exercício legislativo do que quando comecei aqui na Câmara. A liderança do governo me permitiu aprender muito e eu sou muito grato ao prefeito Napoleão por ter me permitido essa experiência que, tenho certeza, faz muito bem para mim e, logicamente, também faz muito bem para o meu eleitor, aquele que me colocou aqui, porque a gente trabalha para não errar. Fernando, e como é o trabalho que o senhor desenvolveu como líder do governo e qual é o trabalho que o senhor faz hoje aqui na Câmara de Vereadores? O senhor é oposição ao governo hoje? Olha, eu tinha um compromisso com o prefeito Napoleão de ajudá-lo até dezembro de 2012, no primeiro ano de governo, 2013, primeiro ano de governo. Nós cumprimos isso, trabalhei com muita responsabilidade, entreguei meu trabalho para o prefeito Napoleão e para a cidade, conforme havia combinado. Em dezembro, o prefeito já sabia o meu desejo de sair, buscar uma independência. Eu tenho alguns desafios aqui na Câmara, que eu tenho um contrato com o meu eleitor, que é a questão da Foz do Brasil. Nós estamos trabalhando arduamente nessa questão do termo aditivo de R$ 118 milhões, que está para ser assinado, não está para não ser assinado. Nós estamos aqui fiscalizando essa questão da Foz do Brasil. Nós estamos em um contrato com o eleitor com relação à questão do transporte coletivo, que é uma bandeira que a gente já, desde quando nós ainda não tínhamos mandato, que era acompanhar as licitações, acompanhar o preço justo. O eleitor me conhece, sabe que nós diversas vezes ajuizamos processos em defesa do usuário do transporte coletivo, tivemos sucesso. Então, eu tenho esse compromisso do transporte coletivo e eu tenho um outro compromisso com o meu eleitor. O meu material de campanha estava lá inserido. O Vanax será a pedra no sapato do prefeito. E é isso que a gente vem fazer aqui, ser a pedra no sapato do prefeito Napoleão. Não para prejudicar, não para atrapalhar o andamento da cidade, mas para fazer o papel efetivamente ser um vereador que está atuante, acompanhando passo a passo. E quando for preciso, a gente coloca aquela pedrinha na pedra no sapato do prefeito, o prefeito começa a ter que dar explicações, que é o que a gente tem que fazer aqui. Nós temos que fomentar a administração pública a prestar contas. E nós temos feito isso. Quando a gente faz alguns levantamentos aqui, logo o governo responde. Por exemplo, na comissão de finanças, a qual eu presido, nós constatamos que havia uma insignificância de investimentos por parte do CETERB em campanhas de publicidade e prevenção. Então nós fizemos esse levantamento, fomos à tribuna, nos manifestamos, colocamos diversos requerimentos ao presidente do CETERB, ameaçamos até com uma comissão parlamentar, porque o CETERB não estava cumprindo o seu papel de, com o dinheiro das multas, cerca de 6 milhões de reais, fazer uma campanha de prevenção ao trânsito. Imediatamente o CETERB respondeu, colocou aí na rua a campanha da faixa de segurança, a campanha do cachorrinho. Nós estamos agora trabalhando na questão, outras questões, a questão do Froze, a questão do parque turístico aqui da Vila Germânica, do mercado público municipal. Então nós estamos cobrando e o prefeito tem respondido. Nós estamos cobrando e o prefeito tem respondido. Então isso é o que a gente entende por ser a pele no sapato. Outra coisa, o eleitor me conhece, ele sabe que se eu receber qualquer denúncia da administração pública, qualquer denúncia que venha com relação à administração pública, a gente vai em cima. A gente cobra, a gente pede explicações, a gente vai atrás dos documentos e se eu identificar qualquer desvio de finalidade, qualquer desvio de recursos, o prefeito sabe que tem um problemão pela frente. Então nós estamos cumprindo o nosso papel aqui. O contrato que eu tenho com o eleitor é de ser um permanente fiscalizador das ações do governo, principalmente aquelas que dizem respeito a finanças, e de ser efetivamente a pedra no sapato, alguém que o prefeito respeita aqui na Câmara. E é isso que nós estamos fazendo. Vereador, não só do prefeito, mas também do governo do Estado. O senhor tem questionado muito o governador Raimundo Colombo de obras que foram prometidas aqui para a cidade de Blumenau e que literalmente não saíram do papel. E uma dessas é justamente a SC-108, o novo traçado, que é justamente o prolongamento da via expressa. Como é que está essa questão? Como é que está essa situação? O senhor tem questionado muito nesse sentido, tem chamado a atenção do governo do Estado nesse sentido. Vai sair essa rodovia? O senhor é a favor que saia essa SC nova, esse novo traçado ou não? Qual é o posicionamento do vereador Ivan Ates? Bom, nós estamos em constante vigília com relação a SC-108. Essa é o prolongamento da via expressa até a Vila Itopava. Nós já fizemos duas audiências públicas. Nós estamos cobrando do governador uma posição efetiva com relação ao traçado da rodovia. O traçado está sendo escondido lá em alguma gaveta, lá na Secretaria de Vista e Estrutura do Estado de Santa Catarina. Por quê? A gente não consegue saber a resposta. Nós fizemos uma audiência pública, o secretário regional me prometeu presença até as 19 horas, me ligou dizendo que estaria presente na audiência às 19 horas. Quando foi 19h30 do dia da audiência pública, ele me ligou dizendo que não estaria, não compareceria, porque a Iguatemi, que é a empresa contratada para apresentar o projeto, não estaria no evento e, portanto, ele não teria o que falar. Então, esse traçado da SC-108, o projeto da SC-108, que é a grande obra viária do Vale do Itajaí, em conjunto com a rodovia 411, que é o contorno de Gaspar, a ponte de Gaspar, a ponte de Ilhota, a SC-108, são as grandes obras de infraestrutura do governo do Estado de Santa Catarina. E ele tem, o governo do Estado está nos deixando a desejar, não é possível implementar ou mostrar uma única obra do governo Colombo na cidade. Aliás, é possível. Agora, o Colombo botou uma lombada física lá na Vila Itopava e uma lombada física lá na frente da Anitta Garibaldi. Enquanto a comunidade pede uma passarela, o governador Colombo colocou lá uma lombada física na Vila Itopava e na frente das escolas da doutor Pedro Zimim, na noite pós-central. Então, o governo que tem sido acéfalo com o Blumenau, não tem efetivamente prestado nenhuma espécie de serviço para a nossa cidade. E aí eu cobro, cobro do governador, cobro dos nossos deputados, deputado Jean Cuma, deputado Ana Paula, deputado Ismael dos Santos, deputado Gilmar Quinesio, que são as nossas vozes na Assembleia Legislativa, cobro deles também, falo aqui constantemente que a gente também está com dificuldade na representação estadual, dos nossos deputados federais, deputado Dércio Lima, deputado João Paulo Pizzolatti, e cobro e falo o nome das pessoas aqui. Por quê? Porque o nosso papel aqui no parlamento é ser a voz da comunidade. E é isso que a gente faz. O governador não entrega obras na cidade, nós falamos e cobramos. Se os nossos deputados estaduais não pedem por essas obras, nós cobramos. E assim sucessivamente. BR-470, temos feito uma crítica severa aqui, Edelice Alvati, ao deputado federal Dércio Lima, ao presidente do DENIT, que essa também é outra novela, a duplicação da 470. Nós estamos em permanente vigília. E nós também, quem acompanha o governador Ivanates aqui na Câmara, sabe que a gente não vai se esconder debaixo da mesa para tema nenhum. Ô, governador, com relação à SC-108, o senhor propôs e sugeriu aqui que a Câmara criasse uma comissão. Essa comissão deverá sair ou não? Bom, nós já pedimos ao presidente da Casa que criasse uma comissão especial para que a gente possa pressionar o governo do Estado. Essa comissão especial com a presença da CIB, da CDL, dos sindicatos patronais, dos sindicatos trabalhadores, de representantes talvez das outras câmaras aqui da nossa cidade, da Câmara de Massaranduba, onde eu já estive conversando com o presidente da Câmara de Massaranduba para também fazer parte dessa comissão. O importante é que a gente mostre força ao governo do Estado para cobrar a SC-108. Nós precisamos mostrar um grupo, a CIB precisa estar nesse projeto, a CDL, os sindicatos patronais, como eu disse, os sindicatos trabalhadores, toda a sociedade civil organizada deve estar inserida nessa comissão para que a gente possa mostrar para o governador do Estado, olha, governador, nós não abrimos mão da SC-108, que é a obra que vai salvar vidas, porque a Gustavo Zimmermann e a Pedro Zimmermann são as rodovias que mais matam no perímetro urbano e também a questão da mobilidade urbana. Não dá para o cidadão que trabalha no centro levar uma hora e vinte, uma hora e meia para chegar na Tupal Central, para percorrer 15 quilômetros, 16 quilômetros, é o que acontece hoje. O Blumenau é a terceira e a quarta maior arrecadadora de impostos para o Estado de Santa Catarina. É um absurdo que o governo do Estado não tenha nos atendido numa obra tão importante quanto essa, que é a SC-108. Pedro, o senhor tem anunciado que deverá apresentar um projeto aqui no Parlamento, projeto este que deverá tratar aí o combate e a drogadição aqui no nosso município. Eu quero falar sobre esse seu projeto no próximo bloco, pode ser? Claro. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Ivan Nates do PDT. É um minuto só, a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui no plenário do Poder Legislativo o vereador Ivan Nates do PDT. Vereador, antes de falar desse seu projeto, o senhor deverá apresentar aí nos próximos dias, que vai tratar sobre a drogadição no município de Blumenau. O senhor sugeriu aí que o Frozen, o restaurante Frozen, fosse ocupado aí pelo Museu Planeta Pé. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto antes de entrar no assunto da drogadição. Bom, nós temos observado pela imprensa que o prefeito, a administração pública, colocou a possibilidade de vender aqui esse espaço, no Morro do Oimpim, onde ficava o restaurante Frozen, colocar para vender para a comunidade e para arrecadar os recursos desse espaço. Eu entendo que esse é um espaço que não pode ser vendido, porque ele foi doado pelo Dr. Blumenau, para a comunidade de Blumenau, com o fim específico de pertencer à comunidade. Então, não vejo possibilidade de venda desse espaço. Mas o importante é que nós encontremos uma solução para tirar o Frozen desse marasmo que se encontra hoje. Hoje, um espaço tão importante, uma vista tão maravilhosa da cidade, um espaço que foi tão bem frequentado, hoje ele está entregue aos usuários de droga, a marginalidade e abandonado lá em Senhor, no Morro do Oimpim. Bom, por outro lado, nós temos a família Péia, que é a brilhante a todos os nossos desfiles da Oktoberfest, que participa das atividades extra-October. Eu confesso que eu não consigo ver, Marcão, a nossa Oktober sem os pés, sem os brinquedos pés. O Brasil inteiro vem para cá para ver os pés. Efetivamente, eles são a nossa maior atração dos desfiles da Oktober. Eu entendo que tem muita gente que acha que aquilo ali é um negócio privado, que aquilo ali é de empresário, que aquilo ali é só rico que anda em cima. Não é verdade, já vi muitas pessoas simples se divertindo naquele brinquedo, mas não é isso. O importante é que a família Péia, do nosso denarino Furlan, tenha ameaçado deixar a cidade. Há vários anos que ele vem dizendo isso, falta de incentivo, falta de apoio. E agora ele recebeu um convite oficial para levar os brinquedos Péias para o Beto Carreiro. É oficial, há um documento já do Beto Carreiro colocando-se à disposição de levar os brinquedos Péias para o Parque Beto Carreiro. E nós perderíamos, então, esse atrativo. A família Péia é composta por 71 membros, é uma entidade privada, mas é composta por 71 pessoas que contribuem anualmente para poder desfilar, participar do brinquedo. O Nerino, desde o governo do João Paulo Clarenbin, vem pedindo espaço para instalar o Planeta Péia, para fazer um museu Péia. Tentou na Vila Germânica, tentou na frente da Vila Germânica, tentou na Rua São Paulo e agora, por último, lhe oferece um terreno de propriedade dele aqui na Ponte Ferro. Na Ponte Ferro, o Flamengo tem um terreno, um espaço ali. Queria fazer uma parceria privada para fazer um espaço do Planeta Péia. E agora nasceu a ideia de a gente entregar o Frozen para a família Péia, transformar aquilo ali num museu e também num contra-atrativo, de atração turística, um bar, restaurante, enfim. Existem mecanismos jurídicos que possibilitam isso e nós vamos fazer o debate. Nós não podemos perder as poucas atrações turísticas que a gente tem na cidade. Eu tenho certeza que muitas pessoas viriam do Brasil inteiro e até do exterior só para conhecer os brinquedos. O Executivo e o Secretário de Turismo aqui do município está colocando aí a transformação do Parque Vila Germânica, os arredores do Parque Vila Germânica, num grande distrito turístico. Imediatamente o senhor se levantou e disse que eu sou contra. Por que, velho? Não, na verdade, nós temos... Eu não sou contra. Na verdade, nós temos projetos de mais e obras de menos. Eu, esses dias, disse aqui na Câmara que eu vou fazer um circuito turístico de projeto na cidade. Vou começar na rua, aqui no Alto da 15, com a maquete que o ex-prefeito Renato Viana fez no estádio municipal. Tinha uma maquete, quem é mais velho sabe, estava lá debaixo da escada da prefeitura. Depois nós vamos fazer o segundo ponto, vai ser o bondinho, que iam fazer aqui. O terceiro ponto vai ser o manézinho shift, que é o barco, que eles vão fazer. Depois nós vamos fazer a recuperação do aeroporto, que era o quero. E depois nós vamos fazer os projetos. Se nós colocarmos no papel, desde o governo Renato Viana, o aeromóvel também, o trem que voava, enfim. Se a gente pegar todos esses projetos e dividi-los pela Rua 15, nós vamos começar no Alto da 15 e acabar no Baixo da 15, com circuitos de projetos. Agora veio mais um projeto. Para ficar pronto em 2035. Muito bem. Nós não queremos mais projetos. Nós queremos obras. Nós queremos realizações. Nós queremos a ponte do centro. Nós queremos a revitalização da Beira Rio. Nós queremos o aeroporto, quero o quero, funcionando. Nós queremos o que já existe. Nós queremos a Uber de Campos concluída. Não mais projetos. Não, não é que não possa fazer projeto, mas chega, né? Nós já temos projeto que chega. Tem projeto 2050, que tem projeto para dar o pau em 2050. Nós temos o... O prefeito Décio Lima fez o projeto Cidade Melhor, Cidade Feliz, tem um nome também, que está lá cheio de projetos. Então, vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo, porque esse troço de fazer projeto, fazer projeto já dá um circuito turístico na cidade, como eu falei ainda há pouco. Vamos fazer mais, fotografar menos. É isso que eu tenho falado aqui na Câmara. Entendi. Ô, vereador, o senhor tem questionado aí o governo municipal da falta de pediatras na nossa cidade. Um problema seríssimo. Principalmente, aos finais de semana, os pais não têm onde levar os filhos. O que o senhor tem questionado o governo municipal nesse sentido? Bom, nós estamos buscando os dados, já divulgamos esses dados. Na verdade, há uma falta de pediatras no Brasil inteiro. Nós temos 52 residências médicas em Blumenau. Essas 52 residências estão no Hospital Santo Antônio e no Hospital Santa Isabel. E nenhuma é de pediatria. Nenhuma é de pediatria. Nós também temos dados que comprovam que 20 leitos num hospital da cidade seria o suficiente para atender todo o problema da pediatria na cidade. Então, não há médicos pediatras. Os jovens médicos não querem se formar ou fazer residência em pediatria. Isso é um problema. Não há. Se não tem médico para contratar. A prefeitura tem nove vagas em aberto para médicos na cidade. Não há interesse. Não tem quem queira trabalhar. Então, nós precisamos encontrar uma solução. Precisamos encontrar uma solução. Eu tenho discutido com as câmaras de vereadores da nossa região, do Vale do Itajaí. Talvez a criação do hospital regional pediátrico e otopédico. O hospital de vocação. Nós somos a única cidade ou região do estado que não tem um hospital regional. E o hospital regional é um hospital mantido pelo estado de Santa Catarina. Nós temos conversado com a comunidade médica da criação desse hospital regional. Agora surgiu a possibilidade do ambulatório da universidade, que eles chamam hospital da FURB, mas na verdade não é um hospital. É um ambulatório. O hospital da FURB é só no nome. Nós transformamos efetivamente o ambulatório da FURB num hospital regional com referência ortopédica e pediátrica. E aí fazer convênios com os alunos de medicina, a prefeitura de repente custear uma parte dessas mensalidades, o estado custear uma parte da mensalidade, para que a gente tenha médicos pediatras para prestar esse serviço para a comunidade. Então, buscar um hospital regional, sozinho ou em parceria com a FURB, vocacionar esses hospitais, para que a gente tenha um hospital vocacionado. Nós temos assim, hospital de alta complexidade, hospital Santa Isabel. Hospital de média complexidade, hospital Santo Antônio. E atendimento à mulher, hospital Santo Antônio. Hospital de baixa complexidade e pequenas cirurgias, hospital da FURB. Hospital de traumatologia e pediátrico, hospital universitário e hospital regional. Então, nós estamos construindo esse debate. Mas precisamos encontrar uma solução, porque não há pediatras para serem contratados. Para encerrar, vereador, projeto que trata aí sobre o combate à drogadição aqui na cidade de Blumenau. O que seria esse projeto que o senhor deverá apresentar? Bom, o projeto nós estamos conversando já desde o ano passado com o ex-secretário de assistência social, já com o novo secretário de assistência social. Está bem encaminhado, muito bem encaminhado, de parceria com as nossas entidades que fazem tratamentos para a drogadição. Quem tem um pai, quem tem um filho, quem tem um marido, quem tem uma esposa, entregue ao vício, sabe o que é isso? Nós, na nossa atividade jurídica, nós encontramos quase toda semana uma mãe pedindo, pelo amor de Deus, um socorro. Pelo amor de Deus, um alento. Eu tenho um filho de uma pessoa que trabalha na área de segurança pública, que ele me confessou que o filho dele fica acorrentado todos os dias dentro de casa. Um menino de 26 anos de idade, que é acorrentado dentro da própria casa, porque o pai não pode soltar na rua, porque se soltar na rua, não some. Vai morar em qualquer lugar, pelo vício do crack. Perde completamente a noção, não se pode permitir que ele chegue perto de nada. Nós temos aqui na Câmara alguns colegas que têm parentes, dado ao vício do álcool, da droga, e não existe nada mais triste em uma família. Nada mais triste. E o governo não pode passar os olhos e achar que isso não acontece, não é com ele, não é uma responsabilidade dele. Nós teremos dois grandes desafios, Marcão. A questão do idoso, que nós não estamos vendo que esse país em 20 anos será o país dos velhos, dos idosos em 20 anos. Nós nos transformaremos no país do idoso. Nós não estamos fazendo nenhuma espécie de trabalho, já de prever como é que nós vamos atender esses idosos. E nós estamos fazendo de conta que combatemos a drogadição. Então, nos próximos dias, a Secretaria de Assistência Social estará trazendo para a Câmara esse projeto de parceria com as entidades, que receberão recursos significativos para colocar leitos à disposição do tratamento da drogadição e do álcool. Eu acho muito bacana, é muito importante. É um trabalho que a gente está fazendo muita dedicação aqui na Câmara. E desde já agradeço também ao Secretário de Assistência Social, o prefeito Napoleão, que tem aberto as portas para esse debate. Ok, vereador Ivanates. Foi um prazer conversar com o senhor aqui no programa. Espero contar com o senhor também em outras oportunidades. Eu que fico feliz. Peço à comunidade que nos acompanhe pelo Facebook, Facebook do Ivanates, também pelo Twitter, na nossa página, vereadorivanates.com.br e também nas nossas falas aqui no Parlamento e na TV Legislativa, que está sempre à disposição. Muito obrigado, Marcão. É sempre um prazer estar aqui contigo, poder conversar com a sociedade. Ok, sucesso na caminhada, vereador. Obrigado. Conversamos com o vereador Ivanates, do PDT. Fala fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos num próximo encontro com outro parlamentar blumenauense. Abraço a todos. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri